Música 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 Vocês querem acusar nós? Nós não vamos ser acusados não Nós precisamos de morador aí, entra todo mundo Entra pra dentro, entra todo mundo Entra aí gente, nós vamos ter que se unir Essa prefeitura vai ter que saber que Deus é neste lugar Por que você não resolveu a situação antes, Prefeitura? Por que o CRAI não resolveu a situação antes? E agora que é humilhar os outros, batemos os outros? Eu creio que mais ou menos agora na parte do meu ensino Eu creio, mas a Prefeitura, essa equipe de lado da assistência social Mais uma vez trabalharam errado A incompetência Olha, eu não tenho estudo, irmã Eu não tenho faculdade Se eu me colocasse no lugar deles ali, ia ser muita coisa certa Porque é uma cachorrada, certo? Seis meses que esses moradores moram aqui Tem gente aqui, aquela senhora que está com cinco filhos Já tem praticamente seis meses, vamos dar exemplo Mais ou menos isso Aí o CRAI já estabeleceu escola para essas crianças A criança é estuda e muda Uma criança tem um rim Aí elas falam, vai ficando Nós vamos passar para o jurídico Não, mas o jurídico tem que entender que a Prefeitura não está monitorando aqui dentro É eles que tem que ver No dia que tiveram a denúncia desse povo Eles não vieram Eles ficam assim Sabe o que é, irmão? Ele quer nos cansar Quer mostrar para a sociedade Que nós não prestam Eles estão achando que usando essas estratégias Você vai perder, Prefeito Porque nós estamos querendo uma coisa certa Nós queremos moradia Você prometeu Você desceu aqui há quase quatro anos atrás E disse que nós ia ter uma casa digna Não ia ter aquela caixa vagabunda Aquela casinha E agora você nem desce aqui para falar com nós E bem mal a tua equipe nos atende Quando teve uma chuva aqui Aí eu fui pedir ajuda lá na Prefeitura Aquela secretária, aquela velha abençoada lá Chegou e disse que não ia É, ia dar esteja para nós Nos enganou Transcrição e Legendas Pedro Negri